Que o escudo do Botafogo é um dos mais bonitos do futebol brasileiro e quem sabe do mundo, isso a maioria já sabe. Mas e que o Glorioso já jogou contra a Juventus da Itália em solo espanhol vestindo a camisa do Deportivo La Corunha? Pois é, falando assim até parece um rolê aleatório do Ronaldinho Gaúcho, né? Mas isso de fato aconteceu e foi no meio da década de 90, talvez a mais folclórica do nosso futebol. Foi em 96, pra ser mais exato, quando o Botafogo, então atual campeão brasileiro, vencendo o B sobre o Santos, foi convidado pra disputa do tradicional Troféu Tereza Herrera, torneio que desde 1946 é realizado na cidade de Corunha, na Espanha, servindo como pré-temporada aos times europeus, sendo disputado anualmente no estádio Riazor, durante dois dias, normalmente na primeira quinzena do mês de agosto. E naquele ano, além do Glorioso e do anfitrião Deportivo La Corunha, também participaram o Ajax da Holanda e a Juventus da Itália, os dois últimos campeões europeus em 95 e 96, respectivamente. Onde na primeira partida, o clube carioca venceu os donos da casa por 2x1, com gols de Túlio Maravilha e Bentinho, enquanto na outra semifinal, a velha senhora goleou por 6x0. Com isso, a finalíssima seria entre duas equipes alvinegras. E foi aí que começou o problema, já que enquanto o clube italiano bateu o pé para jogar com o uniforme titular, muito semelhante ao do Botafogo, o time carioca não tinha um jogo completo do uniforme reserva, já que alguns jogadores haviam trocado as camisas com os colegas rivais na partida anterior. Resultado, o bota não teve outra escolha a não ser utilizar a vestimenta dos donos da casa, o La Corunha. E foi aí que o Glorioso, empurrado pela torcida local, que simpatizou com os brasileiros, ainda mais por vestirem seu escudo, bateu a forte Juventus em solo espanhol. E em um grande embate, viu, que terminou empatado em 4x4. E foi decidido na marca da Cal, com a Juve perdendo todas as suas três cobranças e o clube da Estrela Solitária conquistando o simbólico título. Eu sei que já teve clube representando o próprio país, com o uniforme da seleção e tudo mais, mas clube de futebol jogar com camisa de outro, isso foi no mínimo diferente. Mas e aí, lembra de mais alguma história maluca envolvendo um time brasileiro? Escreva aqui nos comentários, sem se esquecer de deixar o like e se inscrever no Papo Desportivo, porque por hoje é isso, mas quarta que vem eu volto com mais uma história curiosa do mundo da bola. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho